No final de 2010, iniciamos a troca das cédulas brasileiras. Relevos e tamanhos diferenciados ajudam a distinção entre as notas e novos elementos gráficos dão mais segurança contra a falsificação. As notas de 100 e 50 já estão em circulação. Em seguida, virão as de 20 e 10. A família deve se completar em 2012 com as notas de 5 e 2 reais. As cédulas atuais serão substituídas de forma gradual e não há prazo para saírem de circulação.